São seis horas e quarenta e oito minutos, vamos dar uma respirada agora. Nova Manhã, entrevista. E hoje a gente traz aqui pra conversar com a gente no Nova Manhã, o João Sobral. O João Sobral, ele é compositor, ele é músico, ele é produtor cultural e ele idealizou um projeto que se chama Música de Presente. Música escrito com K, Música de Presente. Bom dia, João, obrigado por estar aqui com a gente. O que é o Música de Presente? Bom dia, bom dia, gente. Uma alegria poder estar aqui na Nova Brasil FM nessa manhã, compartilhando um pouco do meu trabalho. Obrigado pelo convite. Bem, o Música de Presente é um trabalho de música personalizada, onde eu transformo as histórias das pessoas em música, faço música pra empresas, faço música pra qualquer tipo de situação. Então, esse projeto, ele nasceu logo no comecinho da pandemia e de lá pra cá eu fiz mais de 100 músicas já, com participação de músicos incríveis aqui de São Paulo, do Brasil, especificamente. E de lá pra cá eu venho transformando histórias, conhecendo histórias, conhecendo pessoas desse Brasil e desse mundo afora, porque na verdade eu já fiz música pra pessoas, pra brasileiros e brasileiras de vários, que moram em vários países. Então, tá sendo um projeto bem especial pra mim e pra minha carreira, de certa forma. Ô João, e você recebe encomendas, é isso? Pra compor uma música pra uma determinada pessoa, ou pra uma determinada empresa, pra alguém que quer presentear uma outra pessoa com a música. E são músicas originais, não é uma paródia de uma outra música, com a letra modificada, uma coisa assim. São composições originais, é isso? Exatamente. Eu faço músicas personalizadas, músicas autênticas, músicas únicas. Então, por exemplo, a pessoa que vai agora, sei lá, comemorar 10 anos de casado, essa pessoa me traz o briefing, a história, a gente se conheceu na Bahia, a gente viajou já pra Amsterdã, a gente gosta de comer acarajé. Então, essa pessoa vai me trazer todos os signos e palavras e frases e momentos, e eu vou transformar isso em poesia, em música. Ela vai me apontar uma direção musical, olha, faz estilo Djavan, faz estilo Roberto Carlos. Então, eu sigo esse caminho que o cliente me traz, o briefing e um apontamento musical, uma referência musical. E aí a música fica única, fica autêntica, ela vai pro Spotify. Que legal. Que legal. João, aqui é a Ana Pelissero falando. Quando eu peço, por exemplo, vou fazer um pedido musical pra você, mas eu falo assim, ah, eu quero que toque no estilo de MPB. Você segue esse estilo também? Ah, eu quero um forró, um rock. Você faz isso também? Sim, eu faço isso também. A MPB, né, quando a gente fala MPB, obviamente, na Nova Brasileira FM, toca, né, quando a gente fala MPB, são vários estilos, né. A música brasileira tem influência de diversos estilos musicais, enfim, música árabe, música africana, enfim, vários tipos, né, o rock, enfim. Então, eu tenho… eu não consigo ainda tocar música flamenca, ainda que é outra técnica, é outra, mas aí eu tenho músicos colaboradores, né, enfim, se um cliente quiser falar, ah, eu quero que você faça um jazz, bem, eu não sou especialista em jazz, né, a minha especialidade é MPB, então, eu vou e contrato um músico que toca jazz, ele vai tocar uns acordes mais na onda do jazz, a linguagem do jazz, aí chama um saxofonista, então, assim, dentro do músico de presente, eu sou compositor e diretor musical, então, por exemplo, se tem uma música que eu realmente, é um estilo musical que eu não dou conta, mas a letra eu dou conta, porque eu tenho facilidade pra compor, tô sempre compondo, eu chamo os músicos colaboradores, que é o que eu tenho feito sempre. E é sempre você que canta? Sempre eu que canto. Eu já chamei umas duas cantoras amigas minhas, mas tem a possibilidade também de sempre convidar artistas pra cantar, às vezes o cliente quer, ah, mas eu queria uma voz feminina, ah, mas eu queria… Mas a ideia é sempre eu cantar. E aí quem faz a finalização desse trabalho é o nosso engenheiro de áudio, Guilherme Lopes, do Drum Magic Studio. Então, eu gravo as coisas em casa, no meu home studio, e aí eu passo pra alguns músicos, quando o cliente quer banda e tal, e aí no final eu mando pro Guilherme Lopes, nosso engenheiro de áudio, e aí ele finaliza esse produto e a gente manda pro cliente, os nossos produtos são todos digitais, precisando do lixo zero, então a gente manda o MP3, a música em PDF, né, a letra em PDF, com a cifra, com, às vezes também, tipo, escrito mesmo na partitura, e também a gente envia um vídeo com o nosso logo girando em forma de disco e upload no Spotify de brinde, a música vai pro Spotify e fica lá pra sempre. Ô João, você já fez música pra pessoas famosas, conhecidas, eu não sei se você lembrar de cabeça de alguma delas, assim, só pra cantar um pedacinho pra gente? Sim, sim, eu fiz música pra Ana Maria Braga, duas músicas pra Ana Maria, uma convite da Globo e outra convite da filha dela, essa convite da Globo foi uma música que eu fiz dos netos pra Ana Maria e vice-versa. Agora, de cabeça, eu não vou lembrar, porque é tanta música, porque, nossa, é... as minhas músicas mesmo, eu mal decoro, mas pra famosos também fiz uma música pra Xuxa e o convite foi de Elivis Ponteiro da Vontade. Fiz uma música pra Luísa Mel, essa é a Luísa Mel, me ligou e eu nem sabia que era a Luísa Mel na época, e ela me ligou e falei, nossa, Luísa, essa pessoa, eu fui dar o Google, nossa, mais de três milhões de seguidores. depois de cinco minutos que ela postou a música dela, foi depois que eu fiz, mais de mil pessoas me seguiram em cinco minutos, foi uma, assim, fiz música, fiz bastante música. Eu também fui pro Bless, filho da Giovanni e o Bruno Galhaço, né, o Bless, e fiz música pra eles, pra ele, e fiz música também pro filho da Dani Suzuki, o Kawai. E fez música, e fez música pra Nova Brasil também, fez música pra Nova Brasil também, que a gente vai tocar agora, pra compartilhar com os nossos ouvintes, e as nossas ouvintes, vamos ouvir. Bora ouvir. Põe aí. Sintoniza na frequência da mais moderna e brasileira, Nova Brasil FM Jornalismo com borogodó Sua manhã mais leve e bem formada Adorei. Adorei, 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 adorei. Muito, muito bom, irmão. É, tá bonito, hein? Tá bonito, irmão. Um estilinho assim, bossa nova. Muito bom, muito bom. Bom demais, bom demais. João Sobral, compositor, músico, produtor cultural, idealizador do Música de Presente, Música com K. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que faz, João? Olha, tem o Instagram do Música de Presente com K, né, arroba Música de Presente com K, e tem também o meu Instagram, que é Sobral Zileiro, João Sobral, Sobral Zileiro com Z. Tem também o meu Instagram lá, com coisas da minha carreira especificamente. Eu venho compondo já mais de 20 anos, tenho músicas tocadas em várias rádios de vários países, BBC de Londres, rádios da Itália, do Japão, Estados Unidos, então, eu tenho meu trabalho autoral também, enfim, tenho coletâneas mundiais, então, eu tenho feito esse trabalho. João, muito obrigado por estar aqui com a gente, muito obrigado pela música que você fez de presente aqui para Nova Brasil, volte sempre a Nova Manhã, um bom fim de semana para você. Muito obrigado, gente, valeu, valeu Brasil, muita paz, muita saúde, obrigado, gente. E você segue na sintonia da Nova Brasil e vamos tocar mais um pedacinho? Vamos, vamos sim, porque foi bom demais, vamos ouvir. Bom demais para a gente encerrar o bloco. Música 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 Sintoniza na frequência Da mais moderna e brasileira Música Nova Brasil FM Jornalismo com borogodó Jornalismo com borogodó Sua manhã mais leve e bem informada Jornalismo com borogodó Sintoniza na frequência Sintoniza na frequência Da mais moderna e brasileira Nova Brasil Jornalismo com borogodó 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 Tchau.